Música Uma novidade para mim é o primeiro mandato, mas ao mesmo tempo entusiasmado, eu sou de Maricá, venho de uma política pública de 13 anos do governo do PT lá na cidade, pude ser secretário de governo, secretário de obra lá no município, então a gente vem com experiências boas, seja na parte de infraestruturas ou seja de programas sociais, então a gente quer ajudar a implementar esses programas de governo no estado e tenho certeza que acho que vai ser um ano promissor, o Rio de Janeiro tem a perspectiva diferente de crescimento, de unidade e eu torço muito para ser um aliado dos outros parlamentares que aí estão, que a gente possa trabalhar junto porque o Rio precisa avançar, precisa gerar emprego e renda. Música